E aí, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais promoções que eu achei, gente, no público, super atacados, né? Muita coisinha oferta e eu aproveitei mesmo, sabe? Aproveitei os últimos centavos. Então, vem conferir aqui tudo que eu comprei. Começando aqui por essa parte, né? Eu peguei um fardo de cuscuz e o cuscuz que estava na promoção foi esse, com 20 unidades de 500 gramas cada um, né? E também livro de transgênicos. Maravilhoso! E eu peguei, gente, esse fardo e vou mostrar pra vocês aqui a validade dele também, né? Porque esse daqui é a primeira vez que eu pego dessa marca, tá? Mas me disseram que ele é muito, muito bom. E a validade dele está para o dia 24 de setembro de 2022, ou seja, mês que vem vai vencer e eu vou ter que armazenar o mais rápido possível para não perder esse daqui, né? Mas eu gostei. E como sempre, né? Não pode faltar dessa marca de bolo aqui em casa, né? A gente sempre pega, especialmente desse sabor aqui, quando tem. E ficou por R$3,79 cada, né? Continua aquela promoção, pegando três, né? Sai por esse valor. O vencimento é em março de 2023, então tem uma data muito boa também. Pegamos três, tá? Mas um a gente já usou lá na cozinha. Aqui, ó, desse lado, peguei novamente, gente, miojo, né? Dessa marca. A gente tinha usado três pacotes lá do estoque, aí eu comprei três pacotes e coloquei mais dois, né? Peguei mais dois já pra repor, né? A validade é para dia 23 de dezembro de 2022. Então é para o final desse ano ainda. E daqui pra lá eu creio que a gente já vai ter usado ou eu vou tentar armazenar para o ano que vem. Aqui, ó, foi a minha mega promoção. Esse daqui foi o que valeu mesmo a minha compra, hein? Porque eu consegui achar, ó, esses dois na promoção, gente. Aqui está quase R$6,00. E essa promoção de R$3,79 cada unidade foi super em conta, né? Daí aqui, ó, a validade é para 21 de 11 de 2022. Então, novembro desse ano ainda vence, né? Eu vou tentar armazenar também pra ver como que vai ficar a durabilidade, né? Eu peguei 20 unidades, só que aqui só tem 18, tá bom? Duas eu coloquei lá na cozinha pra gente poder usar. E aqui, ó, eu peguei 15 pacotes, tá? Só que eu deixei aqui apenas 13. Eu também tirei dois e coloquei lá no armário pra gente poder usar também, tá bom? E a validade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, vai vencer dia 1º do 12 de 2022. Então, é pra dezembro do final desse ano ainda. E eu vou tentar fazer aquele esquema, né? E armazenar, porque o preço tá muito bom, né? Muito em conta. Agora aqui, ó, desse lado, este suco aqui, esse de trás aqui, ó. Eu nunca usei, nunca experimentei, mas eu vi que tava por R$10,00. E a partir de dois, se eu não me engano, saía... Eu vou deixar aí na tela o valor, tá? Só que, como eu peguei um de cada sabor, eu acho que saiu por R$10,00. Só que ele é 1 litro e 300 e alguma coisa ali, ó. 350 ml de suco. Então, eu acho que compensou aí mesmo sendo R$10,00. A validade, rodei a garrafa todinha. E depois que eu notei que estava em cima. Ela vai durar até o mês de junho de 2024, gente. Isso me surpreendeu, hein? Essa daí, eu com certeza vou deixar estocada aí até 2024. As duas, ó. Mesma validade, junho de 2024. Aí, um é sabor maçã e outro é sabor uva. Peguei também essa garrafinha de suco concentrado de caju, né? A validade ali é para fevereiro de 2023, né? Também está com a validade boa. E eu não tinha nada assim desse tipo, né, gente? Aí, eu quis pegar, né? Aproveitar. Porque eu não sabia se o preço ia aumentar mais que isso ou baixar, né? E aqui, eu peguei mais fiambre. Porque, na verdade, eu fiz para a minha festa de aniversário, kitut, né? Com recheio de fiambre. E daí, eu tive que usar. Então, eu peguei para substituir. Tá? Continua o mesmo valor. E a mesma validade ali até 2026. Aqui, eu peguei seleta de legumes, né? Seis latas. E, gente, eu aproveitei mesmo porque estava barato, sabe? Toda vez que eu procurava no mercado, eu não achava. E quando eu achava, estava muito caro. Quase cinco reais. E daí, eu falei, ah, não. Não dá para levar. E, ó. É para maio de 2024. A durabilidade, né? Então, está ótimo. Aqui, também peguei o extrato de tomate dessa marca, que eu gosto, né? E estava bem em conta também, eu achei. E a validade também, ó. É para maio de 2024. Também peguei seis latas já para aproveitar. E eu agora estou meio que nesse esquema, né? De pegar cinco ou seis latas de um item só, né? Já para dar aquela turbinada, né? Aqui, eu peguei também farinha láctea. Eu peguei seis unidades, né? Seis latas. E eu também achei o valor bom. Porque eu achei mais caro que isso, né? E até mesmo aquele refil, né? A embalagem estava mais cara do que isso. E aqui, ó. Ela vai durar até dia 1º de março de 2023. Então, tem um tempinho bom aí também. E essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aí no canal, tá bom? Para me ajudar. E fica ligadinho aí, tá? Para mais vídeos como esse. Big beijo!